Olha a Coreia Só o bracinho Olha aí Olha só Cabelão, arrasou Atitude Desfile É uma coisa bem Victoria's Secret Na chuva, debaixo da chuva É, minha filha, um salto Um negócio molhado Não, meu amor Não tem nem chance Pra mim Eu já teria quebrado meus dentes Minhas resinas Mas ela arrasou Ela se segurou Ela segurou Segurou no salto Ponto pra essa Olha essa daí Belíssima Mas essa daí já não tem O malemolejo Que a outra Tinha, né Ó Tá com força total Servindo ali O sorrisinho dela Ó o carão Também segurou Também segurou É, menina Que isso Acabava suerte É, filha Ó, jogou Jogando cabelo Cabelo sem graça Dessa dela Ó, Austrália Fez toda uma pose Menina Pra poder se alimentar A Austrália também Assim, bem Bem simplesinha, né Cadê o oudonês? Cadê o oudonês? Traquejo e malemolência O alf de ser Sempre Isso Eu tenho Traquejo Eu sei desfilar Muito bem Só que Eu não vou mentir, né Com salto alto Eu não tenho experiência Ainda mais salto alto Na chuva Com o negócio Escorregadio, né É algo que Eu tenho que ficar treinando Aí Umas duas semaninhas Né Mas vamos lá Olha Eita Mas Mas Ó Ela já Assim que ela botou O pé ali Ela já deu Já deu uma gaitada Vou cair nessa merda Ela já sentiu Mas Ela tem Atitude, né Ó Ela já tá com uma Uma certa Passimônia Ó Mostrou a bunda Negativa dela Jogando o cabelão E ela tem esse negócio De ficar Né Ficar dando aquelas baixadas Assim Eu, hein A mania dela Dá uma baixada Deixa eu ser ridícula, mulher Desfila direito Olha só Olha só Olha Olha Toda E o narizinho BELARUS Ê Rússia BELARUS 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 Pegando o aplique dela Cabelo indiano Tentando dar o close Eita, mulher Não, essa daí foi ridícula, hein, mulher Que isso? E esse desfile? Não, gata Não Quero ver as quedas Cadê as quedas? Por enquanto elas estão sustentando Olha o cabelo, menina Por isso que eu fiz a minha progressivazinha Ainda mais nessa chuva Bicho Ó Olha Olha só, menina Já formou a banda do K-pop Eita Ixi Miss Grand, Bélgium Ó Ó, menina Bélgium Ó O cabelão Servindo Cabelo E a chuva tá apertando A chuva tá apertando Lembrou a Garnet, né? Mesmo mochilo Garnet Ué, menina Cadê? Foi bancotada Mostra a Má Se não é seu corpo Você não tem que opinar se não é seu corpo Você não tem que opinar se não é seu corpo Não se esqueça, ponha na sua cabeça, não é seu corpo Você não tem que opinar É, eu, hein? Me processar aí Ó, de me processar Ó, o giro Ó, bolícia Sem gracinha, hein? A bolícia Essa música É a música lá do K-pop Lá do BTS, né? E Puxa Latina sempre servindo Servindo horrores, né? Ela achou que ia arrasar Misericórdia Ê, mulher Segura Mantenha a compostura Sempre sorrindo Sempre sorrindo É, tá agora Cuidado, hein, gato Tá escorregadinho Ó, as lentes Essa Essa Ixi Só que o Ficou bem na cara dela Então não ajudou, não Ó, mano Voltou É que com essa chuva, né, meu amor Aí atrapalha A jogada do cabelo Mas essa daí Coitada Ela tava indo tão bem Quanto que a chuva agora Deu apertada Essas Agora Vai ser uma sequência Eu acho Mas ela tava indo bem A coitada Até cortou Aqui Mas ela tava indo bem Uma patinação, mulher Menina Menina, agora o bicho pegou Ai, coitada Ela tava indo Tava arrasando tanto Gente Qualquer coisa Cada andada É uma Emoção Cada passo É uma emoção Se vai cair ou não Eita, mulher Ó, o Brasil Representando aí Eita Mulher Coitada Todas com as lentes No dente, né Agora Ó, viradinha Gostei Ó, aí tá seca Essa parte aí fica mais seca Agora Mulher Opa Segurou Cadê o donente? Cadê o dinheiro? Conseguiu segurar Conseguiu segurar Arrasou, viu? Sete reais Velha, você tem que ver A da Colômbia A vagabunda é bonita E parece que levitou Nesse piso molhado É de cair Mas a Colômbia apareceu A Colômbia não foi Ah, foi Foi a Colômbia que apareceu? Já apareceu a Colômbia Não, ainda não Foi a Bolívia? Acho que foi a Bolívia, né? É Ó, mas ela ó Ela entregou, viu? E ela é belíssima também Cambóia Olha ela tampando assim o sol O sol que não tem sol nenhum O Brasil foi bem, o Brasil foi bem, muito bem Olha aí Vamos ver a camboia A camboia A camboia, mulher Eita, segura aí, cara Segura Tá com cuidado, mulher Cuidado No escorregado, quiabo Ei, mulher, agora com toda a tensão do mundo Toda a concentração Todo um cuidado Mas ela tá se segurando Tá se segurando Tá com os dedos assim Que nem uma garra Agora vamos ver Olha o corpão da brasileira Agora vai a fatiação Olha aí Eita menina Mas a brasileira foi a que mais entregou Aí dessas aí A brasileira merece A brasileira merece Miss Canada Bancotada Coitada menina Olha os Os dedos Assim que nem a garra Agora Tem que ficar assim Que nem uma garra de De Aves de rapina Segurando no palo Eita Toda Né Toda, toda Se não é seu corpo Você não pode opinar Cadê o donês Cadê o dinheiro Pra Gatinha Poder se alimentar Miss Cat Brasil 2024 Mandou 7 reais Velha Você é a nossa maior Rainha Nossa Miss Placis Scat 2024 Dá uma desfilada Ai Que Placis E o que Seu filha da puta Eu já tô magra Já Eu tô que nem essa mulher aí Magra, magra, magra Eu hein Vou até botar meu oz em pique Vamos lá Ei Bicho É Mulher Segura Essa aqui Deve tá com 20 quilos Eu tenho que eliminar Uma coisa dessa Segura Segura na mão de Deus Oitada Não tem cabelo Que aguente Essa chuva Agora a chuva Parece até que Deu uma Ó Ela fez até Um passo De balé Miss Grand Miss Grand Oh Gatinha Poder se alimentar Roma Gagada Mandou 7 reais Eu amo As participantes Do Miss Grand São elas Da Ofolandia Ilha de San Vanessa Vale Sopolis Brinocolandia realmente foi uma ideia foi uma ideia babaca fazer um evento desse a céu aberto que pode chover pode dar sol pode dar tempestade pode dar furacão pelo amor de Deus eles acharam que ia ser um sol maravilhoso uma coisa belíssima é que nem tipo Rio de Janeiro se fosse aí no Rio de Janeiro ia fazer na praia do Rio de Janeiro tinha que ter pelo menos uma cobertura olha só essa aqui já está entregando uma expectativa, uma surpresa está só assim fazendo mistério para entregar a surpresa aí quando virar só Chile Chile ah maravilha Chile 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 oh tá segurou segurou segurando com toda a força com todo cuidado toda passimônia bem calminha bem calminha bem com medo a gente ela tem uma ela lembra um pouco a Ariana Grande né também a Colômbia a Colômbia ó que falaram a Colômbia belíssima bronzeada e a pessoa falando ali cuidado cuidado ó belíssima ela aí a pessoa tem a pessoa aqui apontando ó ó cuidado que você vai cair aí cuidado que você vai cair aí mulher segura olha olha e a perna aqui torneada ó o pernão é meu amor velíssima ó corpão minha filha agora ó perfeita hein cadê o o donês cadê o dinheiro vai gato a pôr cai ó olha ela arrasou viu já secaram o chão ela esteve ali no momento que secaram né que? Miscate? tem uma passarela de merda e ao fim tomar uma chuveirada de beijo valendo aham com certeza aham né vamos mas a Colômbia realmente arrasou vamos lá ó ela tá de olho ela tá de olho na gente vamos ver a Costa Rica tá de olho na gente hein você ó carão ó fez o giradinho dela ah conseguiram secar ó você entregou hein ó corpão peitão curvas isso aí arrasou olha a curva mostrando o comunismo e mulher e o comunismo hein não deu pra comprar não deu pra comprar o mega melhor não olha o cabelo dela hein olha aí olha o cabelinho dela vai fazer o giro ó agora cuidado olha o moleque não escorrega o capitalismo não pode ver esse deslize ó mas ela tá com as lentes dela ela tá com as lentes dela e agora toda todo cuidado a parcimônia ó ó é é minha filha tá até tremendo a mão dela ixi é menina não pode não pode vacilar pros capitalistas ó e a colômbia toda a colômbia costa rica foram as mais mais a foram que tregaram olha menina toda nossa vixi 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 menina cuidado mulher vá quero me não se quebrar a menina toda 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 Eu vou ficar magracinho Vocês gostam assim? Agora cuidado, mulher Segura Agora segura Entrega o carão Entrega a costela Entrega Segura Segura Aham, não tem não Pelo visto não tem comida em lugar nenhum Todas são Magra, magra, magra E ó A Denmarca, ó Toda Toda sem graça Ih, mulher Dinamarca Uma coisa Telo Swift Ih, mulher Cadê o sexapio, mulher? Mulher, essa postura Olha Postura de mis, mulher O que é isso? O que é isso, mulher? Cara, o que é isso? Pegando nesses cabelos É É, menino Vai, Taylor Traz o Grammy Ah, ela tá olhando Agora vai Aguentou, viu? Aguentou Mas ela é uma coisa meio monga, né? Meio Não tem a postura, sabe? Falta postura Falta Finesse Falta o sexapio Falta o Star quality Mas ela não escolheu A República Dominicana Mostra pra Denmarca Mostra, mulher Olha aí Olha aí É assim Desfila Com atitude Cuidado, mulher Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Pra gatinha Poder se alimentar Coitada Ela tava entregando Tanto Depois da Da Dinamarca Ó, ela tava entregando Ó Pá Tava entregando Atitude Né? Depois da Dinamarca Que Não foi Ó, sorriso Ó É que ela foi com toda a atitude O problema É que essa atitude Aqui Dela Cês tão vendo que ela O pé dela vai primeiro O corpo dela Vai Os pés dela vão Tudo assim Pra frente E ela vai com o tronco Pra trás Não pode assim No lugar que tá Escorregadio Que tá chovendo Que tá uma porcaria Não dá Olha aí Ó Ela tá com toda a atitude E toda a força E toda a força No salto Papapapapapu Aaaaaaah Mulher Eita Pau Com a bunda E aí Cortou na hora Meu Deus Meu Deus Vamos lá Merece vários replays Tá Feliz Pau Com a bunda Cacetada E aí teve até que cortar Ele Misericó E agora Como é que ela vai se recuperar A bunda ficou até roxa Ih Tá ruim hein mulher De equilibrar Coitada Da diva Coitada Tava com toda uma atitude Segura 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 Eita Até que tiver Tem que cortar A transmissão Misericórdia Eita Segura 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 O giro Ela ainda Apostou no giro Não é Não Mulher Não é Pra fazer Isso O giro Mulher Não tá Nessas condições Coitada Gente Ai O pé Deu Ela caiu Assim Foi até Pé Pra Assim Jesus Coitada Menina Nossa Tiveram até que cortar Pra outra Coisa Misericórdia Agora Corta Pro giro De notícias Gente Tadinha Vocês querem ver Novamente Com mais detalhes Replay Essa merece Tadinha Né Gente Ela Ela Tava Indo bem Ali na Passarela Seca Mas Aí chegou Aí É o ponto Fraco Dela Ela não Estava Preparada Pra Essas Ela Tinha Ela tinha que ter Feito Um treinamento No Molhado E ela Tentou Se Recuperar Ixi Ela Foi Aí Ela Pensa Assim Não Vou Deitar Não Eu Quero Fazer A Minha Rodadinha Vou Fazer A Minha Rodada Aí Segurou Rodou Pá Vou Agora Com Confiança Ih Mulher Meu Deus Agora Com Tudo Vamos Com Tudo Eita Segura Segura E Ai E o Silicone Segura Mulher Segura Com Força Total E ela Fazendo O girinho Dela Fiz O meu Girinho E agora Vou Caralho Jesus Gente É Realmente Essa Aqui Essa Aqui É Não Dá Não Coitada Merece Vários Replays Vão Ficar A live Toda Só Nesse Papo Ai Gente Ela tem Carão Ela tem Babado E E E E E Pá E E E E E E E E Ela aqui só olhando a outra Se está bafando Se está bacando no chão Só aguardando Só aguardando Eita, Equador Vamos ver, hein Equador, Equador Olha o silicone Olha 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 Deu o girinho dela Agora Ela está sabendo Que aqui Aqui o babado O bicho pega Então, ela já fez assim Vou com cuidadinho Ela não vou dar esse mole Olha só Vou aguentar É, minha filha Não quero pagar esse mico Pisou na Na outra Olha lá Mando até um beijinho Para ela Olha a Egypt Eita Velha Velha Usa as setas do teclado Para navegar no vídeo Mais fácil do que clicar Na barrinha do vídeo Ó Ó Vamos ver essa daí Eita Essa Usa um paninho Na frente Essa já é mais conservadora Ela é o que? É Egito Ela já é mais Mais pluszinha Ó Ela tem Ela cobre até aqui O bico do peito Ó Já é mais Conservadorinha Ó Com todo cuidado Não entrega Não entrega atitude Não entrega determinação Não entrega confiança Não entrega beleza Não entrega Não entrega determinação Mas entregou peito Não entrega justifilho Toda Menina Toda dura Ela também Ela está se segurando Aí também Para não levar aquele tombão Eita Vai Eita Essa andada De costas Aqui Ah senhora Vai mais rápido Que eu tenho que fazer Olha ali Ela indo para a feira Fazer a feira dela Fazer minha feirinha É Meu amor Múmia Catiuau Que é É Do Egito Ela vai embora Vai para casa E ela tem Né Assim Né Ó Ela voltou E ela vai mostrar Que agora está com tudo Ah Ela tirou O salto Tiraram o salto Fizeram aqui Uma militância Ó Fizeram todo um protesto Agora Contra A chuva Olha aí É Deveria todas Agora Adiante Ficar só Sem salto Cadê o Donês Cadê o Dinheiro É Desprendendo Dos padrões Fora Salto Fora Salto Alto Fizeram toda uma Militância Colômbia Colômbia Em traje de noite Ela disse Numa entrevista Que se inspirou Na Beyoncé A bicha Fecha Ela aparece A partir Do minuto Quarenta e Cinco Em outro Link Aqui Youtube Ponto Com Barra Live Barra M9 Ser Quatro Eita Olha aí É Salvador Olha aí Salvador Bahia Salvador Tá com Tudo Hein Será que Teremos Mais Ou Ela Foi A Última Eu acho Que ela Foi A Última Hein Ela Foi Precursora Precursora Teve Outras Quedas Também Mas Ela Foi A Babadeira A Queda Icônica Eita Mulher Eita Mulher É Isso Ó Mas Ela Teve Atitude Ó Carão Jogando Cabelo Cadê o Donês Cadê o Dinheiro Tá Ligado Tinha Poder Alimentar Miss Grandes Cat Mandou Sete Reais Eita A mulher Tá se segurando Tá caindo Reage ao caso Da mulher Que supostamente É obcecada Pela atriz Gabriela Saraiva Que fez A Tati De Chiquititas Disse que até Escovaria Os dentes Pra sair Com a atriz Eita Tá vendo Dessa Não Vou Reage Nada Não Ó Essa Não Tem As Lentes Eita Todo Cuidado Ó Epa É Ela já tá com Cuidado Mas também Olha o salto Que elas têm Que andar Né Salto 15 20 Ó Eita Eita Fez um Bababa Coisa toda Já cortaram Pra outro Olha Trocou já direto Pra Germany Fez toda Uma pose Jogou cabelo Já fez A girada Dela Tem que ter A giradinha Eita Eita O salto O salto dela É mais baixo É justo Pois é Ela não é boba Nem nada No Manice Normani Ela tem uma cara Meio Normani Agora estão Acelerando Porque Olha Toda uma pose Agora estão Acelerando Babado Gana Gana Olha a cara Dela Hum Toma Moça Acho que eu vou Cair Nesse Babado Você tá Muito Enganado É Olha só Tá 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 Silêncio Que aqui é a maioral Tá Olha Bem-vinda De volta Glória Maria Olha aí Servindo Vai 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 Tá Agora Só o Cuidadinho Só o Cuidado Aí é uma coisa Nesse Brasil Também Verdade Ó Ela só no Cuidadinho Pra não Escorregar Olha aí Nesse Brasil Entregando Toda se querendo Toda se Se saboreando É Meu amor Ela foi Tudo Agora eles estão Acelerando O babado Não tem mais O desfile Ali também Porque Pra evitar De ter tombo Né Gibraltar Que merda De país É esse E ela Levantando Toda Gibraltar Eu vou Ah Eu quero Conhecer Gibraltar Vocês querem Conhecer Esse Tem É Menina Denis A linhagem Denis A Mãe Isso Não É Nem País Pois é Isso Não É Nem País Daí É Uma Desgraça Não Gente Eu amo Gibraltar É Uma coisa Eu amo Estou querendo Ir Até Viajar Ó Ah Foi com todo Cuidado Agora Todo mundo Sempre com Cuidado Opa Ó Já corta Aí Mesmo Ixi Mulher A cara Dela Olha A cara Dela Ixi Ela tá Com uma cara Assim De coitada Eita Menina Toda Toda Insegura Toda Tá fazendo O que Aí Mulher Vai Vai Fazer As Graças Dela Da Grice Se não É Se não é Seu corpo Você Não Pode Opinar Eita Não sabe Pra onde Ela se Tá Perdida Eita Menina Colocaram A mulher Da produção Aí Pra Desfilar Pra Preencher O Quesito Eita Gata Não sabe Ela Olhando Assim Agora Tem que Andar Aqui É Isso Agora Não teve Mais queda Não Eita Toda Acabada Toda Derrubada Miss Grand Ah Aí Essa Aqui Já vai Ensinar Pra Grice O que Que É O que Que É Uma Pose Que Que É Ter Um Close A Grice Ela Tem Já Toda Uma É Meu amor A Grice Toda Toda Sabe O Dona Cadê O Dinheiro Sabe Onde Tá Não Tem Nada Olha Aí Guatemala Mas A Guatemala Vamos ver Essa Guatemala Aí Tá Interessante Olha A piscadinha Dela Cabelão Cabelão Toda Nessa Linhagem Né Coisinha Assim Agora O cuidado Trans É Menina Toda Naquele Cuidado Ó Menina Fez todo Um Negocinho Já que Não pode Mais Desfilar Aqui Né Vietnã Olha O Haiti É Gata O Aitizinho Dela Eita Olha Olha O menino Tá Negocinho Aqui O grelinho Aqui Até o grelinho Ah Ó Pá E até Atitude Sempre Assim E Vira Segurou Segurou Eu assumo que não ia ter mais Eita menina Tremeu Mas ela Pelo menos Colocou a mão E o umbigo Também já deu uma Segurada Aí mostrando Ah Ele vive Atinando Gostaram Miss Grande Merda Mandou Sete reais Amamos As Miss Grande São elas Miss Abrinoca Miss Amirapose Miss Croft Ó E ela aqui Toda A Honduras Tomando a chuvinha Honduras Olha o menino Um narizinho Hoje Conhecendo Conhecendo lugares No Brasil No mundo No Brasil Olha a pose dela Tá É Olha aí Olha o narizinho Dela Só Todo Feitinho Que isso? Que isso? Andando de costas Pra mostrar que É a boa Azuda Agora Quero ver Andar de costas Aí mulher Vai Não Aí não Né linda Aí não Vai Não é boa Banana Miss Grand Hong Kong Olha Hong Kong Ixi Eita Toda Cuidadinho Eita Ó Toda focinha Toda Toda Sem gracinha Tá Andando Mulher Eita Mulher Tá com medo Vai Vai Mulher Com medo Dela Ixi Vai Mulher Vai Eu hein Vai Garota Eu hein Nem parece que é da Do lugar das gueixas Que tem o andar com os pés todos Atrofiados Eu hein Demonstre Demonstre sua pose Mandou sete reais Velha Você pode demonstrar pra gente a pose em que você esperaria sua hora de começar a desfilar Eu esperaria de quatro com a câmera apontada para a câmera Ah meu amor Eu ia assim ó Eu comprei esse salto aqui Olha só Eu comprei esse salto aqui recentemente Olha só Pequenininho Que eu não sou boba Mas eu não andei ainda nele Gente como é que faz isso aqui agora Estragando o negócio Não Essa porcaria aqui Tá muito mal feita isso aqui Isso aqui é papelzinho de De cis Aqui tá 42 Eu comprei 42 Eu tinha De ter comprado 43 O meu pé é 42 Ó Já vim preparada O meu salto Ah como eu faria Como eu faria minha pose Na escada Que aqui a câmera não pega muito Esse skate Maí hotels Temple Là Ah Ah Ai Ah Amando Amando Mariana O N E aí 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 Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Eu acho que você pode se acordar assim, né? Ao contrário das outras que está com o cabelo todo acabado. Olha, essa pose aqui é bonita. Levantou toda a caçuda. Todo o peitão, bundinha, cheiro, cabelo que não pode faltar. Quer dizer, cabelo pode faltar, cabelo que você não tem careca. Mas não pode faltar. Velha. Miss Curirica mandou sete reais. Velha, está muito feliz hoje. Estreou o Botox. Está muito feliz hoje. Vocês acham que eu estou feliz? Está muito feliz hoje? Onde vocês viram que eu estou feliz? Eu, hein? Ó, vamos ver. E ela foi esperta. Ela parou aqui. Ela parou ali na hora que ela ia entrar no molhado. Rodadinha. Aqui a pausinha. Aí foi com toda a calma. Olha. Olha. Irlanda. Irlanda. Irlanda, né? É, minha filha. Mas acho que aí não vai ter mais nenhum tombo, não. Bom, agora todas estão, todas estão se segurando. Amém.